Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, a novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo mais um lançamento do Salão de Pequim, o Scooter da Vogê SR4 Max. Coloca os preços aí, produção. O Sport, 40.766 Wiyan. O Smart, 41.766 Wiyan. Vamos falar dos dados do motor, um 350 cm³, um 4 tempo, um cilindro, um SOHC com 4 válvulas de refrigeração líquida. Despertando 33,9 cv a 7.500 rpm, 35 Nm a 6.000 rpm, caixa de câmbio CVT. E aí está a primeira introdução de uma mudança de evolução, um programa de computador OS com aplicação de inteligência artificial. Primeiro comando é a interação por comando de voz. Ativação de recriação musical. Ativação de navegação segura. Assistente de condição, ou melhor, de consulta do tempo. Assistente de consulta das condições da estrada. Aí vemos um console central com um botão no meio, que é um botão Keyless. Ativação de partida sem chave e os dois comandos da lateral direita. Subida e descida do para-brisa. Aí vemos esse scooter Full LED lindíssimo. Seta, farol e DRL em LED. Vamos ver o para-brisa em destaque da elevação daqueles botões que eu falei. Para-brisa com ativação eletrônica. Um tanque com capacidade para 12,8 litros. O que proporciona uma autonomia de 300 quilômetros. Vamos ver um banquinho interesse à altura do assento, 761 milímetros. Com aquecimento, tanto o banco quanto as manetes do guidom. Vemos também um encosto lombar. Aí está o frontal do scooter. Vamos continuar falando que ele possui aviso de colisão frontal, assistente de mudança de faixa, monitoramento de ponto cego nos retrovisores. Aí está a lateral do scooter. Muito bonito. Vamos começar a falar da suspensão dianteira. Suspensão dianteira da Kayaba. Seriane. Aí está. Freio a disco com ABS, TCS. Pneu dianteiro 120-70-15. Calçado numa roda de liga leve. Vamos ver. Suspensão traseira. Dois amortecedores convencionais da Kayaba. Aí vemos o freio a disco. E possui também ABS. Pneu traseiro 150-70-15. Calçado numa roda de liga leve. E eu vou fazer aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixar um like, deixar um comentário, se inscrever no canal que fortalece de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.